Sobre a música instrumental Gêneros instrumentais importantes no classicismo, como a sinfonia, o concerto e a sonata, continuaram a ser escritos no romantismo, ainda que com menor ênfase em sua organização formal, a estrutura interna dos temas. A preferência dos compositores e do público pela exploração de novos caminhos musicais, mais livres e exóticos, favoreceu a criação de um imenso repertório de peças curtas, principalmente para o piano, como poloneses, valsas, mazurcas, serenatas, improvisos, prelúdios, canções sem palavras, romances, noturnos, baladas, intermese, barcarolas, rapizólias, estudos, skerzi e pequenas obras com nomes descritivos, como Noage Gris, do compositor húngaro Franz Liszt. Segundo Grauti e Palisca, a música de câmara, antes pensada como uma forma de entretenimento para os próprios instrumentistas, agora era apresentada como música de concerto. Algumas obras começaram a se tornar clássicos, permanecendo no repertório de músicos profissionais, mesmo após a morte de seu compositor. A suíte romântica, assim como a barroca, é uma coleção de peças curtas, tocadas como uma obra só. O antigo gênero, contudo, renova-se nas mãos dos compostores oitocentistas, ao abandonar a restrição de que essas peças menores sejam danças. Tampouco precisam ser compostas exclusivamente para a suíte, podendo ser compilações de movimentos retirados de obras maiores, como óperas e balanças. Ouviremos agora uma parte da suíte Pergint nº 1, op. 46, composta por volta de 1875 por Edward Grieg, para um espetáculo teatral de mesmo nome. Sobre a sonata Um dos principais responsáveis pela renovação da estrutura da sonata no período romântico foi o compositor austríaco Franz Schubert. As contradições entre a forma curta e livre de suas canções e as demandas extensas da forma sonata permeiam sua obra. O desenvolvimento de motivos é substituído pela recorrência de temas antigos, em novos contextos. Seus movimentos em forma sonata frequentemente usam três tonalidades na exposição, ao invés de duas. Grande parte das sonatas românticas foi escrita em quatro movimentos, ao invés de três, prática comum no classicismo. Outros estilos também foram explorados por compositores como Franz Liszt, como a sonata baseada em um programa e a sonata em um único movimento. Os principais compositores românticos que escreveram sonatas foram Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Brahms, Grieg, Fourier, Frank e Weber. Além de, claro, Ludwig van Beethoven, que escreveu suas últimas sonatas no estilo romântico. Ouviremos agora uma parte da sonata para piano em si menor, de Franz Liszt, composta em 1853 e interpretada em 2019 pelo vencedor do concurso Chopin em 2015, Song Jin-shu. Ouviremos agora uma parte da sonata baseada em 2019 pelo vencedor do concurso Chopin em 2015, Sobre a música de câmara Segundo Graut e Palisca, não foram muitos os compositores românticos que apreciaram e cultivaram a música de câmara. A este tipo de música faltava, por um lado, a expressividade pessoal e intimista da peça para piano solista, ou lulite, e, por outro lado, o colorido brilhante e a sonoridade poderosa da música orquestral. Os compositores românticos que mais contribuíram para o gênero foram Franz Schubert, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn e Robert Schumann. Schubert escreveu uma série de quartetos e quintetos de cordas, inicialmente inspirados nas obras de Haydn e Mozart, e, posteriormente, em um estilo mais romântico, demonstrando uma inventiva e lírica voz própria, assim como em suas canções. Sua obra-prima nesse gênero foi o Quinteto em Dó Maior, D-956, escrito durante seu último ano de vida, o qual ouviremos a seguir. Sobre o Concerto Enquanto os concertos de compositores clássicos, como Haydn e Mozart, podem ser descritos como uma música de câmara para pequena orquestra, devido ao seu perfeito equilíbrio entre o instrumento solista e a contida massa orquestral, o concerto romântico dá maior ênfase ao caráter virtuosístico do solista, evidenciando, assim, a grande disparidade entre o nível de dificuldade das duas partes. O concerto romântico tornou-se uma forma de apresentar o grau de domínio técnico do instrumento por parte do solista, especialmente nas cadências ou cadências. Por vezes, duas eram escritas para uma mesma obra, sendo uma mais fácil e outra mais difícil. Apesar de ainda dividir a obra em três movimentos, compositores tomaram para si a liberdade de escrever passagens de ligação entre os andamentos, criando uma ideia de continuidade. Os principais concertos românticos foram escritos por Beethoven, como obras de transição, Chopin, Liszt, Tchaikovsky, Saint-Saint, Brahms, Schumann e Rachmaninoff. Ouviremos uma parte do Concerto para Piano e Orquestro nº 2 em Dom Menor de Sergei Rachmaninoff, composto em 1901, já no final do período romântico. A Câmara de Sergei Rachmaninoff, Amém. Sobre a sinfonia, segundo Graut e Palisca, a história da música sinfônica do século 19 indica que os compositores dessa época evoluíram em duas direções, ambas com o ponto de partida em Beethoven. Uma destas direções tem origem na quarta, sétima e oitava sinfonias, e aponta para a música absoluta, nas formas reconhecidas do período clássico. A outra tem origem na quinta, sexta e nona sinfonias e orienta-se para a música programática, em formas menos convencionais. Aspectos comuns a ambas as tendências são a intensidade da expressão musical e a aceitação dos progressos recentes no domínio da harmonia e da cor tonal. O marco na mudança do estilo sinfônico clássico para o romântico ocorreu com a estreia da Terceira Sinfonia de Beethoven, conhecida como Heroica, em 1803, maior e mais triunfante do que qualquer sinfonia escrita até então. De acordo com Cavini, compositores mais conservadores como Mendelssohn, Schumann e Brahms continuaram a compor sinfonias nos moldes clássicos. Ouviremos uma parte da Sinfonia nº 6 de Beethoven, conhecida como Pastoral. Ouviremos uma parte da Sinfonia, conhecida como Pastoral. Sobre o poema sinfônico O pianista húngaro Franz Liszt, mais importante compositor de música programática a seguir Berlioz, acreditava que a única maneira de compor músicas desse gênero era fazer com que o próprio programa determinasse a forma da composição. Nesse sentido, a forma seria livre e não mais previamente engessada pelo gênero musical. Liszt foi o responsável por criar o Poema Sinfônico, gênero orquestral de caráter descritivo em um só movimento, mais breves que sinfonias. Cada Poema Sinfônico é uma forma contínua, com várias seções de caráter e andamento mais ou menos contrastantes, e alguns temas que são desenvolvidos, repetidos, variados ou transformados, de acordo com a estrutura própria de cada obra. Outros importantes compositores de poemas sinfônicos deste período foram César Frank, Rimsky Korsakov, Camille Sansen, Jean Cibélius e Héctor Berlioz. Ouviremos agora uma parte do Poema Sinfônico O Aprendiz de Feiticeiro, estreado em 1899 e de autoria do compositor Paul Ducas. Ouviremos agora uma parte do Poema Sinfônico O Aprendiz de Feiticeiro, estreado em 1899 e de autoria do compositor Paul Ducas. Ouviremos agora uma parte do Poema Sinfônico O Aprendiz de Feiticeiro, estreado em 1899 e de autoria do compositor Paul Ducas. Sobre a Orquestra Romântica Durante o período romântico, a orquestra cresceu tanto em tamanho, número de instrumentos, quanto em diversidade, quantidade de instrumentos distintos. Flautim, contrafagote e trombones foram acrescentados ao conjunto por volta de 1810, e novos instrumentos musicais como a tuba, o clarone e a corneta de pistões aderiram à orquestra posteriormente. Segundo Cavini, em decorrência do aumento de instrumentos musicais, na seção das madeiras, metais e percussão, as cordas precisaram ter seu número ampliado na orquestra para poder manter o equilíbrio sonoro entre as seções instrumentais. As novas possibilidades de timbre contribuíram com a prática comum da escolha de uma instrumentação variável por parte dos compositores, principalmente em relação à formiga dos sofres, madeiras e metais. Assim como o piano, a maior parte dos instrumentos da orquestra passaram por aperfeiçoamentos técnicos em sua construção durante o século XIX, contribuindo com a expansão, em todos os sentidos da palavra, da orquestra. Sobre o piano. O piano clássico, usado por Haydn e Mozart, passou por constantes modificações durante as diversas fases da Revolução Industrial, até tornar-se o instrumento mais robusto e completo, que veio a ser usado pelos compositores românticos, a partir de Beethoven. Fabricantes buscavam maneiras de adequar o instrumento às novas tendências da sociedade e de sua música. Os grandiosos concertos necessitavam de instrumentos com maior volume sonoro e cordas mais resistentes. A virtuosidade do repertório e de seus executantes influenciou diretamente o refinamento do complexo mecanismo de ação das teclas e dos martelos que percutem as cordas. Outros aperfeiçoamentos foram realizados nos pedais e nos materiais usados na construção do instrumento. De acordo com Graut e Palisca, no início do século XIX, existiam duas escolas diferentes de execução pianística. Uma sublinhando a clareza da textura e a fluência técnica, era representada por Johann Nepomuk Rommel, talentoso discípulo de Mozart. A outra, que sem dúvida pertencia a Beethoven, sublinhava a sonoridade plena, a amplitude dinâmica, os efeitos orquestrais, a execução dramática e a riqueza dos recursos técnicos. Ouviremos agora o segundo esquerdo do compositor polonês Friedrich Chopin. Ouviremos agora o segundo esquerdo do compositor polonês Friedrich Chopin. Ouviremos agora o segundo esquerdo do compositor polonês Friedrich Chopin. Ouviremos agora o segundo esquerdo do compositor polonês Friedrich Chopin.